Essa observação aqui correta, uma coisa é um debate político, outra coisa é ofensa. O vereador Márcio Colombo tem o hábito de ofender, ele não consegue argumentar sem ofender. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, não, presidente, queria parabenizar o presidente pela fala e chamar o outro vereador de picareta é porque ele provavelmente se sente assim, se espelha nos demais. Então eu quero aproveitar a gente, eu quero que você tenha uma ação de voto do Danto, pode passar aqui. O vereador Márcio Colombo. Eu fiquei impressionado, tem uma questão de interpretação. Ele é político picareta, ele é político picareta, ele é político picareta, se alguém for pro carapuça aí não é problema mesmo. Está compreendendo, vereador Márcio. Então eu só queria fazer essa solicitação ao plenário, que é importante. E aproveitando, tem um vereador na tribuna, que ele já acendia a palavra para ele por 3 minutos para falar sobre o projeto. Sua excelência tem 3 minutos, vereador. O vereador, o presidente, só... Pois não, vereador. Porque aí eu volto mais tarde, porque o vereador vota mais tarde. Vamos lá, vamos lá, pessoal.